Vamos lá. O Felipe disse o seguinte, ele falou assim, Ventura, você não acha que está muito nitroglicerina? Aí eu falei, tá. Sabe o que acontece? Vamos lá. Olha que interessante isso. Existe uma, na raça humana, a gente fala que é aprovação social. O que é isso aí? Quando você não tem certeza ou quando você quer ser integrado a um grupo, isso desde os tempos imemoriáveis, desde o tempo da caverna, e você pode pegar, inclusive, algumas colônias de mamíferos, macacos e lobos, até baleias. Então você pega ali os mamíferos, golfinhos, eles acabam espelhando o que aquele grupo faz para que ele seja aceito dentro daquele núcleo. E essa fazenda, ela foi muito influenciada, contaminada pela Deolane. Isso estava muito claro. A Deolane botou o pé e ela já começou a gritar e rebolar e barracar e dar aquele ar de qualquer coisa, ela estava envolvida. Se ela não estava envolvida, ela se colocava. E isso parece que deu uma contaminada nos outros peões. Você vê, por exemplo, que virou, não há mais conversa, há ofensas. Não sei se você percebe, mas não tem conversa, não existe conversa nessa fazenda. Existem ofensas, porque as pessoas têm que explicar o inexplicável do explicado, da semântica da palavra, mas o que você, que não, não foi bem assim, e aquela coisa de veja bem, como é que é, explique-se. Não, mas quando você diz isso, você está atacando todas as pessoas e todos os homens, todas as mulheres, ou é aquele leve traço, trouxeram agora até uma declaração da Débora de nove anos atrás, e a acusam de trazer conteúdo de fora da fazenda, dos muros da fazenda para dentro, e a galera está fazendo isso com ela. Então está realmente um clima muito, mas muito explosivo. Não há conversa, não há feedback, não há nada que seja aceitável para dizer assim, poxa, entendi a sua colocação, eu acho que talvez eu pudesse fazer isso ou mudar para esse lado. Não, acho que as únicas que se entraram ali numa convergência foi a Tati, não é isso? A Tati e a Ingrid fizeram as pazes. Fora isso, é só pau, porrada, tiro, porrada e bomba, direto. Então tudo é para jogar na cara, tudo é para esfregar na cara, tudo é para ser exposto, o exposer. Eu tive até um insight agora, Clarissa, você sabe que as redes sociais se tornaram muito isso, que é tipo assim, você precisa ser muito perfeitinho. Então eu sempre falo que a rede social virou um bando de imperfeitos buscando a perfeição do outro. E isso, e qualquer tipo de falha, qualquer tipo de deslize, vira notícia, vira trend, vira tipo assim, você é exposto, você tem que ser exposto e massacrado. Então lá está um reflexo, só que na enésima potência, de que qualquer tipo de falha tem que ser escrachada e exponenciada ali a enésima potência ali do negócio. Você quer falar alguma coisa, Clarissa? Não, o pessoal aqui está comentando e, bom, temos várias opiniões aqui. Diga lá. E a Débora Menezes quer saber, será que a Deolane não percebe que o grupo se esconde atrás dela? Você acha que o grupo se esconde atrás dela? E se ela percebe, ela gosta disso, se ela percebe? Parece que o grupo não se esconde atrás dela, o grupo se esconde na frente dela. Como assim, Ricardo? Sabe cachorro pequeno, que quando está ali com o dono, ele fica super valente, porque ele vai lá atacar e tal, mas quando acontece alguma coisa, corre atrás do dono? É a mesma coisa. Então parece que eles têm uma proteção da Deolane, porque assim, eu vou entrar na treta, eu vou falar, eu vou reclamar, eu vou rir, eu vou escarnear, porque se a outra pessoa reagir, eu vou ter a Deolane para meter o bedelho. Automaticamente, você não precisa nem chamar, você não precisa nem olhar, você não precisa fazer nem a menção. É muito engraçado isso. É como se ela fosse, sabe aquele lance, tipo, vou arrumar confusão com todo mundo porque meu irmão mais velho vai bater em você? É mais ou menos isso. Então eles têm ela como uma carta na manga, como se fosse o segurança, como se fosse, de novo, o cãozinho briguento que o dono está atrás. Aí quando acontece alguma coisa, eu fujo ou eu apareço por trás de você. E aí a gente viu ali no jogo da Discordia que era SPA, é isso? Era estar no SPA, que era referência a Jojo. A Cobra Caninana. A Cobra Caninana do Rico e o Não Dá Para Te Defender. É, Não Dá Para Te Defender. E interessante que, por exemplo, se você pega o Alex quando ele fala da Bia, não sei se vocês vão lembrar, mas eu disse para o Felipe que uma das coisas que você tem que fazer quando você está no reality é estar em movimento. Você tem que estar em movimento, você tem que fluir por aquele ambiente. Então você tem que fluir na fazenda. E o Alex falou exatamente isso. Falou assim, Bia, você não se movimenta pouco, você não se move, chamando ela de planta. Então a planta não é só aquela pessoa que não ajuda, não faz, mas é aquela pessoa que não se movimenta. E se movimentar é movimentar mecânico mesmo. Tipo, vê que está acontecendo alguma coisa, vá para aquele local, porque é ali que vai aparecer os ETs, é ali que vai acontecer as edições. Ninguém vai fazer uma edição, sei lá, principalmente para a televisão, sei lá, de dois minutos de alguém dormindo, de alguém tomando sol. Não, você vai pegar os melhores momentos do dia, da semana, dos dias, para colocar para o público, para colocar na televisão. Então se você está muito parado, a dimensão é outra. Por isso que quando você está lá dentro, é muito diferente daqui de fora. Aqui de fora, a gente sempre tem o recorte da realidade. E mesmo assim, você sabe que as pessoas estão, por exemplo, se é você na sua casa, se você está numa festa, você sabe que está rolando ali um grupinho conversando ali, o outro está conversando na cozinha, o outro está na sala, alguém saiu para fumar. Então você tem uma visão, mas quando você transforma isso num reality, ele vai focar, você não tem uma câmera 360 graus e todos os lugares ao mesmo tempo, à mesma hora. E aí, quando você some dessa fluidez, você vira planta. Porque o público fala, cadê essa pessoa? Onde que ela está? Por que eu não a vejo? Por que ela sumiu? Por que ela não dá palpite? Não é nem brigar, é dar palpite. Inclusive tem uma pessoa que eu acho que está crescendo bastante, que a gente vai falar daqui a pouco. Ela está começando a entrar nos assuntos com mais propriedade e, na minha opinião, ela cresceu muito. Eu vou falar daqui a pouquinho. Então o Alex, quando ele traz a Bia, e a Bia também é muito reativa, ela é muito engraçada e ela já tem um tique que é assim, ela fala, fala e joga o cabelo assim, tipo dá aquele beijinho no ombro que ela faz. Então quando você vê que ela está assim com o cabelinho, é porque ela está tiririca da vida. Ela fez assim com o cabelo, você pode esperar que vem patada. E vem patada forte, vem patada de xingamento. Como eu falei, não há uma conversa, há ofensas. E aí fica aquela coisa, mas você não gosta de mim? Mas também eu não estou nem aí. Você para mim não cheira nem fede, aquela coisa toda. Depois a gente viu a Bárbara falando isso também para a Bia, falando assim. E ela usou exatamente isso, a Bia não se movimenta. Eu achei muito interessante, que foi o verbo que eu utilizei. As pessoas precisam se movimentar dentro de um real live show. Elas precisam ser fluídas, porque senão o público não as vêem, não as percebem. E lá dentro você vê que mesmo lá dentro as pessoas já começam a reclamar, porque as pessoas às vezes estão muito tempo num ambiente só, ou seja, num cenário só, e isso não é bom, tanto para a pessoa dentro da fazenda, como para as pessoas que estão olhando aqui de fora, porque ela some, ela não é vista. E quem não é visto não é lembrado. E isso é horrível, porque quando você bate numa roça, muitas vezes você sai por conta disso. e ela já meteu um cala-boca para o Shai. Tipo, o Shai falou, não, mas espera aí, não, cala-boca. Então, é muita ofensa, é muita, muita ofensa. E é muito mimizento, assim. Parece que é uma briga para ver quem fala por último. A Deolane tem muito isso, né? Só que você fala, a Bia, se não me engano, tem 18 anos, é isso? É, uma menina de 18 anos, é tipo, você dá até um descontinho ali, teenager e tal, muito mimizento, geração milênio, aquela coisa toda. Mas a Deolane, não, a Deolane já é balzaquiana, já passou dos 30. Já era para ter um pouco mais de discernimento, mas não, ela age realmente como se tivesse 16, 15, 16 anos que tem que ser a última a falar, tem que ser a última a xingar, ela tem que ser a última do deboche. e ninguém gosta disso. Então, quando você assiste a um reality, tem duas coisas que são muito importantes. Aquela quando você se vê na pessoa, né? Então, você se vê, você projeta a sua vida naquela pessoa e quando você projeta na pessoa um agressor que você já teve. Entenderam isso? Então, vamos lá. A Jojo Todinho, por exemplo, ou... Como é que chama o da cobra caninana mesmo? O Rico Melquias. O Rico, né? O Rico, muitas vezes a pessoa olhava e falava assim, cara, eu já fui assim, eu já estourei. Mas, de novo, tanto o Rico quanto a Jojo, eles estouravam por ideais, eles estouravam pelas crenças e valores que eles acreditavam, sendo certo ou não, mas eles brigavam por isso. A Deolane não, cara. A Deolane briga por qualquer coisa. Ela briga porque estão brigando, ela briga porque a pessoa olhou, ela briga porque a pessoa não olhou, ela briga com brigas que não são delas e ela tenta chegar até o final com essa discórdia. Então, quando ela... E essa fazenda está muito violenta, quando você se vê numa pessoa, tanto nas qualidades quanto nos defeitos, é uma coisa interessante, porque você simpatiza. É assim que você cria uma simpatia com alguém, até por vergonha. Você fala, nossa, eu já fui assim também, meu Deus. E dá risada e fala, eu entendo, eu entendo essa pessoa. Agora, quando você reconhece aquela pessoa relembrando de um agressor seu, aí vem a aversão. Porque você joga tudo aquilo que você sente de ruim por aquilo que fizeram com você naquela pessoa. E o que eu estou sentindo nas redes sociais é que as pessoas estão relacionando a Deolane com as pessoas do círculo delas, da vida delas, que fizeram a mesma coisa com elas. Então, está um ranço absurdo em cima da Deolane. Porque passou da estratosfera de, ah, eu sou autêntica, não levo desaforo para casa. Isso era Jojo. Isso era o rico, cara. Não a Deolane. As pessoas não compraram essa narrativa ou não deram. As pessoas não deram esse troféu para ela. As pessoas não deram esse título para ela. Pelo contrário, é uma aversão. Pelo menos é o que eu estou sentindo. E o mais engraçado é que as pessoas dentro da casa não estão percebendo isso. De novo, alguém falou uma vez que ela era como se fosse aquela luz de caçar mosca e as moscas se aproximando perto dela iam morrer e não iam perceber que elas foram atraídas para aquele papamosca. que ela brilha só para atrair e destruir. Porque quem colar junto vai ser destruído ali um a um. E já começou, né? Tipo assim, está uma situação que, por exemplo, a Débora. A Débora, dentro da casa, ela é vista como fraca. Praticamente por quase todas as pessoas. E aqui fora, ela é vista como forte. Você quer ver o Pio? Assim, não sei se vocês assistiram no jogo da Discórdia, quando a Rose... Ela... Para mim, ela fez o melhor VT em prol da Débora. E falando mal da Débora. Vê se alguém lembra aí no chat. Eu vou dar um tempinho para ver se o pessoal lembra enquanto eu falo da Pétala. Mas vê se alguém consegue identificar o que eu falei. A Rose fez o melhor VT para a Débora, falando mal da Débora. Foi justificar o voto na Débora dizendo algo mais ou menos assim. Que ela estava brigando com a Débora porque ela quis ajudar a... Não sei se era a Ruivinha ou ela numa briga. Então é tipo assim. Não fez sentido nenhum. Ela falou assim, eu vou votar em você porque você quis me ajudar numa briga. E nessa hora, quando cortam para a Débora, ela está chorando por dentro. E ela está com os olhos marejados, nariz vermelhinho, os lábios de tunecílio. Tipo assim, eu só quis ajudar. Era essa a situação, sabe? Tanto é que ela ficou uma guarda mesmo ali. Então é tipo assim, eu estou sendo jogada para o voto porque a Rose fala que eu quis ajudá-la. Mas depois ela fala, não, porque quis me ajudar, porque tinha um segundo intenção. E aí ela já veio com um abstrato. E antes de votar ainda, ela falou que acha a Débora maravilhosa, que acha ela linda, que acha uma deusa. E aí depois veio com essa. E aí, quando ela faz isso, e depois aconteceu algumas vezes, eu não sei se foi exatamente na votação, porque na votação ela foi rebatendo um a um, dizendo, olha, eu já esperava por conta disso, por conta daquilo. Aí as pessoas falam assim, não, porque você acaba manipulando a casa, você acaba mentindo, você acaba... Mas parece que ninguém conseguiu especificar exatamente como, se existia realmente esse leve trás ou... A Débora é santa? Não, a Débora não é santa. Ela está jogando com as armas que dão para ela. Ela, obviamente, está tentando criar um outro grupo? Está. Ela está tentando ser a catalisadora do outro grupo. Só que as outras pessoas também estão com medo. Você vê que nessa fazenda está acontecendo algo muito interessante. Você tem um grupo só. Os outros meio que eles vão... Uma hora está aqui, outra hora está ali, tem uma conversinha de dois, mas nós não somos um grupo. Olha, agora eu estou mais propício ou almoçando ou rindo com essas pessoas, mas não há uma formação declarada. Se você pensar, você fala assim, poxa, será que tem a Kerline, né? Você fala assim, talvez a Kerline está junto com a Débora, que tem um pouco do Shai, que tem um pouco, talvez agora da Ruivinha. Quem é esse grupo? E onde está o Irã nesse grupo? Onde está o Pelé nesse grupo? Onde é que está... O André? O André nesse grupo. Onde é que está a Bárbara? Será que é a Bárbara? Então, eu vejo que esse grupo é um grupo que... Ele é muito forte e eles não perceberam que são fortes. Porque eles não se perceberam como, tipo, os excluídos. Eles não se uniram, né? Os excluídos não se uniram. E o Irã, de novo, ele ainda está surfando. Você vê que eles não chamaram... Chamaram o Irã, por exemplo, para o jogo da Discord? Não. O cara nem apareceu. Quem mais não apareceu? Mais alguém não apareceu? Eu não me lembro. Assim, de cabeça, eu acho que só o Irã que não foi chamado. Todo o resto eu acho que foi chamado. Mas, enfim, é uma questão para o pessoal falar no chat. Mas isso é bom e ruim. De novo, tem que participar da casa. Se movimentar, né? Se movimentar. Você tem que estar fluído, porque senão o bicho pega. Então, quando a Rose faz esse... E não é ao vivo ainda, né? E a câmera corta. E a outra está, tipo, acuada e chorando por dentro. Cara, ela deu de presente. Falou, está aqui, ó. Estou dando de presente aí para o público pegar você no colo. Ontem, o Felipe estava comentando que achou ela muito cruel. Que o pessoal já tinha, enfim, batido muito ali na Débora. Ainda ela foi lá com um argumento vazio e acabou de humilhar a Débora. Que, na opinião dele, foi muito pensado e que chegou a ser cruel. Você concorda que isso foi pensado? Ah, não. Você acha que foi cruel? Que ela não sabe onde é que ela está? Ah, a Rose não sabe onde está. Ela está... Cara, eu olho para ela... A sensação que dá é, tipo assim, se deixar a porteira aberta, ela sai andando. Entendeu? Tipo, acho que eu vou ver o que tem. Acho que eu vou ver o que tem ali. E ela vai sair andando e... Entendeu? E ela vai ficar por lá mesmo. Se alguém não for lá buscar... Sem perceber que saiu. Entendeu? Vai ter que buscar ela, porque ela saiu andando e foi ver. Nossa, tem uma plantinha ali. Deixa eu olhar a plantinha. Pronto. E ela vai sair andando. E, tipo... E vão ter que pegar ela na mão. Ô, criatura, vem cá. Né? Porque eu não sei. A sensação que dá é essa. Tipo, que ela... Ela está sempre meio assim, sabe? Aquele urso do pica-pau. Quando pega os peixes aqui. Daqui a pouco olha ali. Vai lá. Pega os peixes aqui. Daqui a pouco olha para lá. Parece que ela está assim. Ela está, tipo, meio perdida. É uma sensação estranha dela. A pessoa não chegou ali ainda. É. Para mim é muito surreal. Eu acho que não foi um cruel... Não! Intencional. Por isso que eu falei. Ela fez o melhor VT para a Débora. De forma inconsciente. Ela não percebeu o que ela fez. Ela entregou um prato ali, quente ali. E a Débora não precisou nem falar nada. Ela só falou assim. Eu só quis ajudar. E foi isso que ela respondeu. Tipo... Mas... Por que você está me batendo, né? Tipo... Não tem sentido. E outra... Olha que interessante, né? O lance da... Do jogo da Discordia. O único... Que você não poderia pegar... Vamos jogar para a galera de novo. Existia a Cobra Caninana. Não dá para defender. E o Spa. Vamos fazer uma enquete aí com o pessoal. Qual que vocês acham que é o pior ali? Qual que é o rótulo que não pega bem? Que não é legal? De novo. Spa, Caninana ou você não é defensável? Vamos ver o que o pessoal digita aí. Porque um deles não é legal. Parece que às vezes é os três, né? É. Porque os três parecerem ruins. Mas eu vou explicar o porquê. Que não. Só tem um ali que é ruim. Os outros dois não é ruim. Depende de como você recebe. E depende também da sua visão de jogo, né? Ali, né? Sim. Pelo que a gente já conversou aqui, eu já vi que... O não se movimentar indica alguma coisa, né? Então o pessoal que está quietinho ali... Isso. Está ali de boa. Você já está dando uma dica aí já. Olha, o pessoal aqui está comentando que o Spa é o pior. O Spa é o pior. O Spa... O pessoal está analisando bem aqui. É, porque alguém poderia falar, ah, a Caninana... Porque, cara, a Caninana mostra que você tomou um lado. O indefensável mostra que você tomou um lado. Você está vivo no jogo. Você gostando ou não é uma questão subjetiva. Porque pessoas vão gostar e pessoas não vão gostar. Pessoas aqui de fora vão gostar e não vão gostar. Mas você gerou alguma coisa. Gerou alguma coisa. Um incômodo, um gosto que seja, né? Exato. Entendeu? Então, quando você recebe... Ah, tanto acho que alguém recebeu o Caninana. Não sei se foi a Bárbara mesmo. E quem falou, falou assim... Tá, mas por que eu sou? Ah, não. Foi a... Putz, achei muito legal. Não sei se foi a Ingrid ou foi a Tati. Não, acho que foi a Tati. A Tati foi muito legal. Porque ela falou... Alguém falou assim... Você é a Caninana, mas eu não tenho relação nenhuma com você. Ela falou... Como que eu posso ser cobra se eu não tenho relação nenhuma com você? Como é que eu posso ser traíra se eu não tenho relação nenhuma com você? Então, não tem sentido o que você falou. Então, olha como é interessante isso. Agora, o SPA estão te chamando de morto. E aí é complicado.